Casamento em tons de Marsala e Rosé, essa decoração ficou simplesmente incrível. Vem comigo conferir os detalhes logo depois da vinheta. Já se inscreva e vamos lá! A noiva nos mandou uma inspiração da internet e tentamos montar o mais semelhante possível. O resultado ela amou e falou que ficou ainda mais lindo do que a inspiração. Como isso nos enche de amor e nos deixa feliz para transformar cada festa em um momento inesquecível. Trabalhamos em tons de Marsala e Rosé. O bolo todo detalhado em flores, corações, passarinhos e folhagens foram convidados para marcar presença nesta festa incrível. O painel do fundo em tons de creme com Marsala e as luzinhas pelo fundo. Que em breve foram acendidas para deixar ainda tudo mais incrível. Os vasos de cristal deram um charme ainda mais especial. Se você é decoradora, corações, passarinhos, o love são sempre muito bem-vindos e valorizam muito a sua decoração. Esse contraste da mesa mais alta ao fundo e a mais baixa à frente também dá um charme todo especial. Veja a decoração como um todo, que incrível que ficou! Se você chegou até aqui, saiba que no nosso canal existe uma playlist recheada com muitas ideias lindas de decorações de casamento. É sempre uma satisfação saber que você está aqui no nosso canal e compartilhar um pouco do nosso trabalho com vocês. Espero que você tenha gostado e fale para mim de onde você está nos assistindo. E claro, inscreva-se! Um grande beijo! E valeu! Um grande beijo! Um grande beijo! Um grande beijo!